Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Nossa, nós estamos de primeira! Ai, gente! Estamos muito sincronizadas. Muito, muito profissionais. Sabe como que é? Gente, eu tô aqui com uma convidada maravilhosa, Gabi Leal. Obrigada, Gabi! Eu tô tão feliz de estar aqui. A gente tá gravando vários vídeos pra vocês. E lá no canal dela tem um vídeo dessa bake completa com Miss Rose. E eu tô encantada, gente, porque ela trouxe todos os produtos que eu testar do Paraguai em primeira mão. Não é, Gabi? Tem muita coisa incrível que vocês não têm noção. Mas eu acho que o nosso favorito, assim, que inclusive vai ser o foco desse vídeo, é iluminador. Não, muita coisa. E olha, no Instagram dela, ela todo dia tá indo num lugar diferente, né, Gabi? Eu fico boba que essa mina não para. Então, se você quer saber a novidade de make, make, moda, ela mostra tudo, né? É verdade. O tour dela do Brás, gente. Então, você tem que seguir no Instagram, vai aparecer aqui embaixo. Tanto o Instagram, o canal dela. Então, ó, vai lá conferir, né, Gabi? Espero vocês lá, hein? Isso aí. Então, vamos mostrar as novidades. Vamos. E depois a gente vai fazer um comparativo dessa paleta Aurora, da Miss Rose, com a paleta da Anastasia, da Sephora, que é uma fortuna. Gente, é muito parecida. Muito. E a gente vai falar qual que vai valer a pena, custo, benefício, durabilidade, tudo pra vocês. Então, bora lá? Bora lá. Então, vem com a gente. Vai, Gabi. Começa. Você é convidada, então você começa. Aqui que eu tô falando de essa paleta, que é a Nine Color, tá? Ela é a Highlight Contour Palette, tá? Vem nove cores maravilhosas. Tem algumas, assim, que são mais opacas e as outras são cintilantes, realmente, de iluminador, aqueles bafões que a gente adora. Esses tons aqui é mais pra blush, né, Babi? Isso, é. Não tem nem como usar como iluminador. Foi até o que a gente usou, né? Exato. E a gente também usou essas duas cores na nossa maquiagem hoje. Isso. Maravilhosa. Ela é super pigmentada. Nossa, ela é bem, olha, muito bonita, gente. Ela é grande, mas eu acho que ela é prática, porque tem nove cores aí, gente. Sim, sim. Sabe aquela pessoa, quando você não sabe que cor você quer usar, mas você quer levar tudo na sua viagem, então você leva uma paleta perfeita. Exatamente. Perfeito. E aquilo que a gente falou, você pode usar tanto, não só pra iluminar, né, Gabi? E a gente usou aqui na pálpebra pra sobrancelha, aqui pra iluminar a sobrancelha. Então é uma paleta muito versátil. Eu falo, eu sempre... Usa até nos lábios. Aí, ó, gosto de produto versátil, que você tem mais de uma utilidade, né? Porque às vezes você não vai... Às vezes você não é louca como a gente, que quer todos os iluminadores. Você vai comprar um, dois, e aí fica a dica dessa, né, Gabi? E essa daqui, gente, tava acho que por seis dólares lá no Paraguai. É um preço, assim, incrível. Sai mais ou menos uns vinte, vinte e tantos reais. É muita diferença. E aqui você encontra, não é em todo lugar da 25 de março, mas você encontra, né, Gabi? Encontra algumas lojas que vendem Miss Rolls. Tem loja que tem. Tem loja Souza, às vezes tem produtos. Algumas lojas lá da 25 mesmo, você encontra. E acaba assim, ó. Mais rápido. Não, esgota muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Inclusive, essa paleta aqui, olha, tinha na Souza e foi muito rápido, não foi? Muito, 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 muito. Tanto que, assim, eu ia pedir pra elas guardarem pra mim e eu falei, já acabou. Já acabou. Eu quero uma semana, nem isso. Nem isso, nem isso, acho. É. Lindo. E aí eu ganhei, gente, ela me deu. Ah, e essa aqui é Glow Kit Highlighter Professional Makeup. Gente, ela é linda. Ó, e vem super embaladinha. Vem aqui com um plastiquinho, né? Tipo, olha, não é plastiquinho. Como que chama isso? É tipo um isopor. Isopor. Isso, isopor. Gente, ela é muito pigmentada. Além de linda, olha lá, fechada. Ela é muito bonita, aberta. Depois vai aparecer cenas também do swatch pra vocês. Olha isso, meu povo brasileiro. Choque, porque, meu, sério, é maravilhosa. Meu, eu passei o dedo, eu fiquei assim. Como existe uma... Muito linda. E eu adoro esses tons mais rosados. Você gosta? Ah, eu gosto. Acho que combina com a nossa pele, né? Mas sabe o que eu tô lanchando? Ultimamente eu tô gostando de usar esses tons mais assim, furta cor. Também fica bonito. É muito unicórnio. Não, eu gosto de tudo, né, Gabi? Eu gosto de tudo. E esse aqui pra fazer também maquiagem. Fica lindo, né? Fica. Maravilhoso. E essa você tem também, né? Essa eu tenho também. Eu tenho também. Ai, ela me deu. Essa é a minha presente. Olha, tem também um espelho que eu ganhei. Olha como eu tô chique. Ai, tô muito chique, muito chique, muito chique. Então, ó, depois você vai comentar aqui qual foi a sua paleta favorita pra gente saber, né, Gabi? Exato. Essa paleta, ela é a 8 dólares, mas estava na promoção lá na Miss Rose por 6 dólares, gente. Nossa, gente. É absurdo o preço, é absurdo. Muito, muito em compra. E a embalagem é muito boa. Essa daqui parece ser bem resistente, né? Sim, então. É um plástico mais grosso. E o tamanho também, ó, quase da palma da minha mão, não é aquela preta enorme que você não consegue carregar pra nenhum lugar, que também tem isso, né? E o legal é que tem tom pra todos os tons de pele, né? Tudo, 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 tudo. Gente, super versátil. Na caixinha também vem mostrando as cores, ó, né? Qual que é a próxima? Aqui também tem essa outra, olha, que é um Glow Kit também, tá falando que é a 4 Color Highlighter, tá? E eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Na verdade, tinham duas versões. Essa aqui é prateada e tinha também uma dourada que eu acabei não comprando e me arrependi super. Ai, meu Deus, eu imagino. Porque, né? E assim, a gente nem precisa de tanto, né? Mas depois a gente se arrepende, não é, Gabi? É verdade. Até deu uma desculada aqui. Olha só, que linda! Aqui vem com esses dois tons que são os meus favoritos e tem também esses mais marronzinhos, né? Gente, que linda! Nossa, muito bonita também, né? Todas são bonitas, né? Não tem pouco, né? São lindas. E não tem como escolher, gente. Eu sei que parece que os tons são parecidos, mas depois vocês vão vendo que tem umas nuances assim, diferentes, sabe? Não, e outra. A gente fala assim, é igual a cor de batom. Meu marido fala, meu, mas pra que tanto batom? Se você só tem uma boca, aquela coisa, né? É, sei. Mas o tom é diferente, mas não sei o que, não é? A gente consegue identificar essa diferença, não é? Todo mundo tem uma coisinha assim que tem uma loucurinha, né? Talvez você goste mais de safado, a gente gosta de iluminador. Exatamente. Maquiagem é o nosso ponto fraco, no caso, né? Ai, linda essa. E é bonita também a cor da embalagem, né? Sim, super bonita. E ela vem sempre com uma capinha, né? Sim. Todas essas que são encartonadas têm uma capinha muito bonita. Essa daqui realmente estava 8 dólares. E aí, tem dois lançamentos, né? Que é essa, que é a Moon Child. E, gente, essa embalagem, eu tô simplesmente surtada, porque ela é meio holográfica, assim. Ela vai mudando de cor. Não sei explicar pra vocês, mas é muito doido. Também tem a capinha, olha. E eu vou abrir pra mostrar os tons. Olha as cores disso, meu povo brasileiro. Pode chorar, porque, sério, até eu fiquei chocada a hora que eu vi. Nossa, muito linda, ó. Muito linda. Vale super. E meio unicórnio, né? Aquelas coisas. Ai, esses tons, assim, mais branquinhos. Tem uns roxinhos também. Eu não sei explicar, gente. A Babi passou no vídeo. Qual foi? Foi. No vídeo que tá no canal da Gabi, eu passei essa. Lucky Clover. Lucky Clover. Olha isso. E ela parece branca, né? Parece branca, mas não é. Gente, ela fica meio um lilás. A coisa mais linda desse mundo. Eu me apaixonei. E conforme você vai mexendo, assim, o rosto parece que ela vai mudando também. Vai mudando, vai mudando. É muito louco. Essa daqui também acho que tava 8 dólares. Essa e a próxima que a gente vai mostrar pra vocês. Hum, entendi, ó. A próxima é essa aqui. Opa, olha aí, eu nervosa. Que é a Aurora, né? Kitty Glow Aurora, da Miss Rosé. Ou Miss Rose, cada um fala de um jeito, né? Acho que... Essas duas são lançamentos lá. Hum, ó. Ela é cartonada. Então vem aqui. Ó, legal que vem a validade de 24 meses. Atrás vem todas as informações. E ela também é meio holográfica, assim, embalagem, né? É, é muito bonita. Não sei se dá pra ver na câmera, né? Gente, e olha as cores disso! Meu Deus do céu. Agora a gente vai deixar vocês, assim, de queixo caidérrimo, né, Babu? É, sim. Por quê? Vocês não vão acreditar. Daí... Aí vai abrir a outra. Ela me trouxe essa paleta. E aí eu falei, gente, eu tenho o Dupe Perfeito, que é essa paleta aqui da Anastasia. Que, aliás, eu acho que foi a inspiração, né? Porque até o nome, Aurora, é igual. Gente, então, ó, também é cartonada. E eu comprei essa paleta em julho do ano passado, 2017, quando tava no Canadá, na Céfara do Canadá. Que foi lançamento. E, ó, vamos mostrar de pertinho? Olha isso, meu povo! As cores são iguais. Iguais, iguais, iguais. Atrás também, ó. O nome, tudo certinho, igual. A única coisa que muda é que aqui é o logo da Anastasia. E aqui, né? E aqui é da Miss Rolls. Gente! E, assim, a diferença de preço é gritante. Eu paguei 54 dólares nessa paleta. E essa daqui foi 8. 8 dólares. Então, assim, muito cara. Muito cara. Vou cuidar mais de 200 reais. Quase 200 e poucos reais. Daqui é 20 e tanto, gente. E aí, quando eu comprei essa, Gabi, tinha a outra da Anastasia. Vocês estão ouvindo que tem prego, né? Apartamento é assim, tá, gente? Desculpa aí. Quando eu comprei essa, tava aquela outra que até a Ruby Rose fez uma parecida, você sabe, né? Que ela fez uma inspirada também na da Anastasia. E aí, o pessoal da Cefra falou que ela não teve tanta saída. Essa? Essa. Você acredita? Por quê? Por ela ser mais... Por ter iluminador com tom, o pessoal lá, pelo menos do Canadá, que eu tava, não teve uma aceitação tão boa. Engraçado, né? É, porque tem uns tons, né, de azul. Esse aqui, que é mais amarelado, tem também um roxinho. As pessoas estranham, né? Se assustam, exatamente. As pessoas geralmente vão na mais básica que não tem. Mas, gente, quando você passa, fica a coisa mais linda desse mundo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos escolher dois tons. Eu vou escolher dois tons da Aurora Anastasia. E ela, dois tons... A gente vai escolher os mesmos tons, na verdade. Isso, isso. Pra vocês poderem ver a diferença. Na pele. Porque na pele é diferente do que a gente só mostrar no dedo. Assim, na pele, que eu digo, na pele do rosto, né? Então, vocês vão ver o swatch comparando as duas. E aí, a gente vai falar um pouquinho do que a gente acha qual que vale a pena. Vamos lá? Qual que você vai escolher? Escolhe uma cor ou escolhe outra? Eu não podia fazer isso. Deixa eu ver. Qual cor que você quer? Escolhe aí uma cor. Ah, legal. Eu acho que eu vou querer o Orion. Por quê? É um azul, gente. Como assim, um iluminador azul? Nossa, gente, até o nome é igual. É, até o nome é igual. É tudo igual. Eu achava que o nome era diferente. É tudo igualzinho. Gente, peraí, meus gatos. Mingau. Então, vamos lá. Você escolheu a Orion. O azul. Gente, agora que eu ouvi até o nome é igual. É muito igual. Até atrás as especificações. Tudo, tudo, Gabi. Tá muito igualzinho. Ai, qual que eu escolho, então, agora? Ah, não sei. Pega um bem diferentão, assim. Ai, qual que é o diferentão? Então, ó, vou escolher o Espetra. Então, um azul e um roxo. Vamos ver como essas cores vão ficar, né, Gabi? Dá mesmo, né? Ai, meu Deus. Vamos lá, pega o pincel. Ai, peraí, que o meu espelho está lá longe. É, vamos... Meu Deus. Ai, estou tensa, estou tensa, estou tensa. Nossa, e a diferença é muito grande de preço, né, gente? Vou começar com o Orion. Tá. E eu vou passar ele... Eu estou entendendo ainda, tá? Eu vou passar ele desse lado. Ai, meu pai, eu estou com medo, porque é azul. Ah, vai ficar legal. E eu vou pegar o Espetra. Aquelas eu quero ver. Meu Deus. E eu vou no Espetra, que é um roxo. Estou tensa. Gente, a Babi está passando o Espetra da paleta da Anastasia. Anastasia. Então, Anastasia aqui e Miss Rosé aqui, gente. Meu pai do céu. É um azul, mas ele não fica azul, né? Pelo amor de Deus, é muito lindo. Babi, eu estou chocada. Gente. Eu estou chocada. Eu só peguei uma vez. Meu Deus do céu. Eu amo uma espalhada, né? Não. Caraca. É para brilhar mesmo. Minha Babi, você passou praticamente na metade do rosto. Passei para cair, só. Gente. A da Miss Rose também é bem pigmentada, gente. Eu gosto de Too Much, sabe? Eu sou exagerada. Não, às vezes eu posto foto no Instagram, o pessoal fala, você está com muito iluminador? Eu falo, não, gente. É assim que eu gosto. E agora eu vou passar... Vamos trocar aqui. Vamos trocar. Ó, eu vou passar a da Miss Rose a hora também. É verdade, né? Senão vocês vão achar que é a mesma. Ai, eu estou tensa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu sou preto criança. Eu quero ver na Gabi que elas... Gente. Ó, eu achei... Que... Não vou falar. Senão eu vou te influenciar. Gente. Meu Deus. Nossa, eu estou achando que a da Miss Rose é mais forte. Sério? Eu achei da minha, que é a Orion, que é azul, que eu estou aplicando, gente. A da Anastasia, que é a mais cara, eu acho que ela fica mais azul. Vê se você acha isso também. Essa é da Miss Rose e essa é da Anastasia. Eu acho que ela fica mais azulada. Azulada, deixa eu ver. Nossa, pra mim eu juro que está igual. Sério, Gabi? Como que está no vídeo? Eu vejo um pouquinho. Marcio, você, que é o cameraman. Ó. Essa é da Anastasia e essa é da Miss Rose. Mas não consigo. Você não consegue. Não está igual? Eu vejo que está bem de pertinho, gente. É muito pouco, mas eu não vejo. Pra mim aqui está meio cinza ambos. Sério? Cinza? Nossa. Não está cinza não, gente. Pode ser que é um cinza ou um azul. É azul. É um azul mais ou menos dessa cor, né, Gabi? É. Um azul céu bem clarinho. É muito doido, gente. Mas não é que é azul. É um branco com azul, não é? É um negócio louco. E o meu? O céu. Está absolutamente igual. Pra mim está igual. Babi, é igual, não muda. Gente, não mudou. Marcio, como que está aí de longe? Esse aqui é o da Anastasia e esse aqui é o Miss Rose. Esse parece um pouquinho mais escurinho, talvez. É? Eu já não enxergo. Olha que engraçado. Está vendo? É. Acho que vai do olho da pessoa. Mas, gente, é tão assim, tiquinha a diferença, que eu acho que vocês aí do outro lado da tela não vão conseguir ver. Não, não vão ver. Gente, estou passada. E eu paguei quase 250 reais nessa paleta e essa aqui, gente, é a mesma coisa. Gente, eu já quero Miss Rose. Eu já quero ser sua amiga. Já quero. Como pode? Miss Rose é nota babi, porque olha... Não, aí você fala assim, né? Agora vamos falar sério. Mais sério ainda. Por que tem produto que a gente tem que pagar tão caro, você tem outros mais baratinhos com a qualidade tão boa quanto? Gente, porque não muda. É a mesma qualidade. É a mesma embalagem. É o mesmo produto. Para mim também deve ser um processo parecido. Sim, com certeza. É um nome. O que muda é um nome, não é? É, você paga pelo nome, status, né? Exatamente. Nossa, tô passada. Eu amei também. Nossa, eu amei esse azul. Eu nunca pensei em usar iluminador. Mas aí o que você pode fazer, que nem eu falei, foi que eles falaram lá que essas cores não é todo mundo que usa, mas não vai sair na rua assim, né? Se bem que agora esses tons estão super em alta. As pessoas normais, normais que dizem mais discretas, não gostam de um tom assim, né? Mas assim, eu acho lindo. Eu achei maravilhoso. Mas aí o que a pessoa faz? Se você tem uma paleta dessa, você usa como sombra. Dá muito certo isso. Eu gosto de passar nos lábios, sabe? Você pega um batom assim, um pouco mais cremosinho, ou até um mate, antes dele secar. E dá uma aplicada nos lábios. Fica a coisa mais linda. Então, olha, minha opinião, Miss Rosé, gente. Miss Rosé, sabe? Porque o preço é igual. Você compra, meu, 10. 10 da Miss Rosé. 10. Gente, tô passada. Me senti agora uma besta. Mas, ó, por isso que é legal que tem o nosso canal, pra vocês não perderem dinheiro. Exatamente. Não perderem tempo, né? E assim, o que eu amei também, que a gente testou no seu vídeo, gente? A base. A base é maravilhosa. Amei a base. A base é ótima. A base é muito boa. Vários produtos. Então, assim, eu não conhecia. Eu conhecia a marca, mas eu nunca tinha testado os produtos. Então, eu tô encantada. Então, vai lá no vídeo da Gabi pra vocês verem o resultado. E, gente, é tudo produto bem baratinho. Que vale muito a pena. Muito a pena. Muito a pena mesmo. A gente ficou chocada real, né? Eu tô chocada. Eu tô chocada real. Chocada. Bom, então é isso, né? Então é isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você deve estar dando muita risada na nossa cara, né? Na nossa reação. Mas, gente, é assim mesmo. Tá certo? Deixa um joinha pra ajudar a gente super na divulgação. Surra de joinha. E, com certeza, a Gabi vai aparecer mais vezes aqui pra vocês. Ai, vamos. Não é? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye. E, com certeza, a Gabi vai aparecer mais vezes aqui pra vocês.